E isso se aprofunda, se acelera a partir agora de janeiro de 2008 e vai até 2024. E é de se esperar que até mais ou menos ano de 2020 nós tenhamos uma nova ordem política e econômica. Se a gente cometer os erros novamente e a gente falhar nesse processo todo, em 2020 a gente vai estar organizando uma estrutura social não muito interessante. Olá pessoal, eu sou Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Bom pessoal, estou aqui gravando esse vídeo, são já 11 horas e 20 da noite. E assim, embora a gente tenha tentado não entrar, e nem é, na verdade, para entrar no clima de pânico, de desespero, porque não ajuda muito, aliás não ajuda em nada, mas não tem como eu não deixar aqui de expressar minha preocupação ao assistir a televisão hoje e acessar alguns portais de notícia e recolhendo informações aqui e ali e vendo que essas informações estão convergindo para um mesmo ponto bastante preocupante. E um ponto que é justamente aquilo que eu falei ao longo dos vídeos em que eu tratei do ano de 2020, que é sobre a queda das torres de Babel, a queda dos sistemas. Por quê? Quando a gente vê uma fala do Trump dizendo que nós mergulharemos numa recessão econômica que não é vista desde a Segunda Guerra Mundial. Depois nós ouvimos a Angela Merkel falando que a crise que nós estamos vivendo não teve semelhante senão a da Segunda Guerra Mundial. Então eles usam como referência o período de terra arrasada, onde a economia estava destruída, as fábricas, quando produziam, produziam para o fronte de batalha e as populações ali desguarnecidas que precisavam pegar filas imensas para receber sua ração de alimento diário. Esse era o quadro da economia destroçada da Segunda Guerra Mundial. E quando a gente vê essa situação da pandemia acontecendo e que foi desdenhada por muita gente, inclusive pelo nosso presidente, e que continua desdenhando até agora, e vendo a análise dos analistas econômicos colocando a quebradeira geral que isso vai trazer, se caso a pandemia continuar nesse ritmo, nessa progressão que ela vem, aqui no Brasil ela vai atingir rapidamente o território nacional até o meio do ano e as medidas, uma vez colocadas de confinamento das pessoas, vai fazer com que fábricas parem, as escolas já estão parando, hoje saiu uma reportagem que já existe um bilhão de estudantes no mundo praticamente sem aula, praticamente metade da população estudantil do planeta Terra está sem ir à escola. isso já é sinal de uma crise sem precedentes na história da humanidade. E com toda essa paralisação da economia, que vai afetar primeiramente aqueles que não têm assistência e cobertura, os autônomos, as pessoas que estão desempregadas, elas não têm cobertura do Estado. E nessa hora é que se vê a importância de se ter um Estado forte na economia e derruba todas as teses dos neoliberais. É nessa hora de crise que o mundo corre para o Estado para mamar na teta do Estado. Mas a política que se faz é de querer desmontar o Estado. Mas agora ele é necessário. E é necessário para atender as situações de base e não para ficar atendendo aos interesses de uma elite. Mas infelizmente as pessoas entendem isso como conversa ideológica. Elas não conseguem entender que isso é questão de sobrevivência humana. A hora que as pessoas começarem a perceber que todas essas teses que nós batemos aqui, elas são na verdade de sobrevivência, elas não estão atreladas a colorações partidárias ou a teses ideológicas, aí elas vão começar a entender ou no buraco que nós estamos nos enfiando. E com essa quebradeira generalizada, fábricas fechando, a possibilidade inclusive legal pela CLT de se ter demissões por calamidade pública mesmo. O Chile já decretou um Estado de emergência onde praticamente é quase que uma lei marcial se impondo sobre a população e pode-se valer desse recurso aqui no Brasil até como estratégia de querer estabelecer autoritarismo no país. Então, existe um mecanismo constitucional do Estado de emergência da nação de suspender garantias constitucionais e todo mundo. Então, é um quadro, gente, que está sendo pintado e que cada vez mais, a cada dia que passa, a gente vê que está se desenhando algo assim muito sombrio aí pela frente. E a gente tenta não entrar nesse clima do medo, da histeria, porque isso realmente não vai ajudar. A gente tem que cumprir os protocolos da Organização Mundial da Saúde de respeitar os confinamentos para realmente impedir que haja propagação dessa doença, dessa pandemia, e conseguir minimizar justamente esses riscos que vão além do coronavírus. Como eu já até falei num vídeo anterior, a questão do coronavírus, ela chega a ser até menos importante a doença em si do que os efeitos econômicos e estruturais que ela vai causar. E já está causando. Nós já estamos vendo isso. A paralisia, o mundo está parando. E se isso não é indicativo da tal da grande mutação que eu falei tanto lá, desde 2008, em palestras, que eu venho falando sobre isso, da grande virada que ia ter nesse ano de 2020, mas nem sonho eu imaginava que seria por este caminho tão sombrio de uma pandemia, de um organismo, que na verdade, para alguns, nem chega a ser um organismo. é uma estrutura proteica com ácido nucleico que é capaz de causar tudo isso, mostrando como que nós e a nossa arrogância econômica, política, ideológica, religiosa, ela não significa nada diante dos rompantes da natureza. E a natureza, de uma certa forma, está conseguindo mostrar que o ser humano é dispensável, porque basta o confinamento na China para o ar voltar a ser respirável lá, sem poluição. Basta o turismo em Veneza deixar de existir para as águas ali voltarem a ser cristalinas. Então, isso mostra que realmente essa natureza quiser, num estalo, criar situações para nos eliminar daqui, como ela já fez em cinco outras oportunidades de extinção que aconteceram na história da Terra, essa seria a sexta extinção. Não pelo coronavírus agora, mas no conjunto da obra das coisas que vão acontecer e das outras que nós permitimos que aconteça com a nossa ganância, com a nossa ignorância, com a nossa estupidez diante das coisas básicas da vida, que é a sobrevivência, que é o olho no olho, que é a solidariedade, que é o estender a mão ao outro que precisa de ajuda. E que nós passamos por cima disso tudo por causa de interesses pessoais, interesses políticos, interesses econômicos. Nossa nação está dividida entre psicopatas que ficam se digladiando nas redes sociais e vindo aqui nos canais do YouTube despencar o seu ranço, o seu rancor, o seu ódio, sua intolerância e não conseguem enxergar um palmo à frente do nariz da crise humanitária que nós estamos vivendo. E isso inclui o senhor presidente Jair Bolsonaro. A irresponsabilidade dessas pessoas que não estão entendendo a magnitude do momento que nós estamos vivendo. E não caiu a ficha ainda de que nós não estamos aqui num filminho de ficção científica de terceira categoria que nós estamos vivendo uma realidade muito difícil e que se apresenta e que se anuncia como sendo uma coisa traumática para os próximos anos no nosso planeta. Para o planeta todo e não só para o Brasil. É um momento muito sério, é um momento que merece que a gente cresça, que a gente tome a humanidade no que ela é na sua essência e comece a pensar que é a hora de construir um mundo melhor, se não para a gente, para aqueles que virão depois. Porque se nós continuarmos desse jeito, nós continuarmos nessa estupidez, nessa ignorância que a gente vê nas redes sociais, dessas pessoas que querem fazer valer o seu grito, querem fazer valer a sua mitomania, o seu fanatismo, e que passam por cima de todas as concepções, por cima da ciência, por cima do bom senso, por cima de tudo o que é o necessário para nós sermos humanos, minimamente humanos, coerentes e sobreviventes. A questão é de sobrevivência. E pelo que eu vejo, e pelo andar da carruagem, se a coisa ganhar o corpo que a gente imagina que vai ganhar, se nós somarmos as narrativas que estão sendo colocadas a cota-gotas para a gente por analistas políticos, analistas econômicos, o sistema humano está ruindo e começou a ruir. E nós vamos ter que ser desafiados a construir um novo sistema. Se a gente vai querer garantir a sobrevivência das novas gerações. Um sistema que seja solidário, inclusivo, que respeite a questão da diversidade, que respeite a questão do meio ambiente, que tenha a ciência não como fonte de lucro e manipulação, mas como fonte de melhoria e bem-estar da humanidade. E a tecnologia como recursos para cada vez mais a gente explorar e construir um mundo de prosperidade coletiva. Se a gente não tiver esse embasamento e a gente continuar perdido nessas querelas de briguinhas ideológicas e partidárias, se a gente continuar nesse fanatismo mediota que algumas denominações religiosas continuam a fomentar, como hoje, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, querendo entrar na justiça se houver alguma medida para pedir o fechamento de igrejas, quando se está falando que não é para fazer aglomeração. Mas não é só no meio evangélico, também no meio dos místicos aloprados que a gente vê por aí, querendo ainda manter as suas agendas de congregação de pessoas para isso, aquilo e aquilo outro, quando, na verdade, a Organização Mundial da Saúde está falando fique em casa. As pessoas sensatas do mundo estão dizendo fica em casa para que a gente possa trabalhar e contornar isso. Como eu falei num outro vídeo, o coronavírus é perfeitamente contornável. Se nós chegamos até hoje com a ciência, com a tecnologia, com o conhecimento, porque a gente tem condições de dar a volta por cima nessa situação. Mas enquanto nós tivermos essa cambada de gente ignorante e estúpida trabalhando contra a ciência, contra o bom senso, contra o respeito à vida humana, contra os direitos humanos, nós teremos uma âncora que vai estar o tempo todo trabalhando contra o nosso desenvolvimento desenvolvimento de um futuro e de uma saída para essa situação. A situação é grave, é séria. Acredito eu que nós conseguiremos sair disso e talvez seja a grande oportunidade para que o nosso sistema seja revisto. Nosso sistema político, nosso sistema econômico, nossa mídia, nossa ciência, nossa tecnologia. talvez diante de uma ameaça mundial que poderia ter sido um cometa, que poderia ter sido uma terceira guerra, mas quis o destino que fosse um vírus. Um pequeno vírus que está se alastrando de forma avassaladora sobre a humanidade e mostrando que os dólares, as bolsas de valores e todos os castelos e recantos de poder, egoísmo, não valem nada diante de uma onda avassaladora que a natureza lança sobre a gente. se isso não for a lição suficiente para a humanidade mudar e encontrar um caminho de mais luz e congraçamento entre todos buscando um nível de igualdade, de solidariedade, de liberdade, de respeito àquilo que é mais caro e de respeito ao que é humanístico sem ficar desqualificando as nossas teses humanísticas, se nós não tivermos esse respeito, esse congraçamento, nós estaremos condenando não só tudo aquilo que nós construímos até hoje enquanto civilização, mas principalmente a sobrevivência das futuras gerações. Por isso, gente, fique em casa, respeita o toque de recolher, respeita esse confinamento e vamos tentar fazer com que essa crise seja o mais breve e o menos profundo possível, porque os danos já estão acontecendo e provavelmente eles não serão recuperáveis num tempo muito curto. A gente terá ainda que conviver com uma crise que já se instalou e que já está carcomendo as estruturas do mundo, da política, da economia, do trabalho, da educação e nós vamos ter que olhar para isso e reconstruir. Não é à toa que Trump e Angela Merkel, que viviam as turras até então, hoje, se unem numa mesma voz e os dois falaram praticamente a mesma coisa. Das diferenças políticas entre os dois, agora eles se encontram no mesmo ponto. estamos vivendo uma crise sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu recado, deixe seu comentário, coloque aí, aproveite o momento dos comentários para ser responsável e para não vir aqui escrever besteira, porque eu estou bloqueando as pessoas que estão colocando fake news, que estão colocando teorias da conspiração, que estão vindo aqui fazer xingamentos, a Organização da Saúde e outras coisas mais. Então, use esse espaço para colocar o seu relato, você que está em outro país, que quer dividir uma experiência, dividir uma angústia, aproveite esse espaço, é o momento da gente usar as nossas ferramentas, aquilo que a gente tem nas mãos, para a gente poder nos informar, para a gente poder nos congregar e mostrar que realmente nós ainda temos solução, que ainda tem solução para a humanidade. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se você não se inscreveu aqui, se inscreva e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho